Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és E Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus é este é quem Tu és Meu Deus é este é quem Tu és Tu és Meu Deus é este é quem Tu és Meu Deus é este é quem Tu és Meu Deus é este é quem Tu és